Música Galera, olá, daqui foi o Seiya, bem vindos a mais um vídeo, e hoje, Punch Club Um jogo onde você é um lutador, e tem que seguir sua carreira em rumo do sucesso, e... E se tornar um lutador profissional, e seguir a história Eu já joguei aqui com o meu Jacobson, vamos criar um novo aqui Ahn, um nome, um nome, um nome, um nome, Seiya... Seiya... Mo... Lee, perfeito Mo Lee, aqui tem a história do game, algum dia sou esse melhor do que eu Ah, pff, leia aí, se quiserem pause o vídeo Cuide seus amuletos, eles vão ajudar você a descobrir novas habilidades Sua mãe está ligando, não deixe ela esperando Aquele ali é o nosso pai Uma tempestade está se aproximando Esse marombão aí é nosso pai Você nunca vai me ouvir, seu único opção é a morte E morreu E leva um tiro Oh não, não chore Não chore Você precisa ser mais forte Você precisa ser mais forte, ser mais forte do que eu Me prometo que vai treinar duro E quando a hora chegar Você tem que estar pronto Yeah Oh meu Deus, um policial Então garoto Você está por conta Seu pai me deu uma mão quando estava com problemas Então agora é a minha vez Eu cuido de você Feito? Perfeito Gente é meio gordinha É impressão minha Ah, que boa né Vida boa Tô dormindo aqui Não, não quero acordar não Também não quero Alô Ainda dormindo? Levanta essa bunda preguiçosa do sofá e vai trabalhar É um bom plano Não gosto Não quero trabalhar Não vou te dar mais de um centavo Vai arrumar um trabalho Preciso treinar Tá, o objetivo do jogo é você seguir a história e treinar Ficar forte Ó, ali tem força Agilidade Vigor Fome Saúde Humor Energia Aqui é nosso dinheiro e aqui é nossos pontos de talento Agora nós temos que comer Deve ter comida na geladeira Ah, sério? Hum, pizza? Vamos procurar trabalho Não é o melhor trabalho mas serve, beleza Ah, é ali Eu vou de busão Ih, por que eu paguei o busão então? Puta merda Tenta me pegar Os caras querem me assaltar, velho Ah Fudeu Tá, eu tenho soco Eu tenho bloqueio Que bosta Vamos lutar então Cara, é um gordo gigante Meu Deus Meu Deus Cara, ele tá com um bastão, velho Tá me dando umas pauladas Ai Ah, eu tiro um de vida dele Ai, esse aqui é o estilo de luta A gente não controla É, a gente só assiste A gente só assiste o cara e o gordo humilhando a gente Preciso treinar mais Preciso treinar mais Ele deve ter me assaltado Vou pedir a primeira luta Vi você lutando, fiquei impressionado Sempre tive um ganho de direito Ótimo, mas eles me chamam de pernas no colégio Parece meio magrelo, mas sou bem rápido Eles me chamam de pernas no colégio Você tem pernas fortes mesmo? Que? Nossa Você arruma e vai ao meu escritório Conversamos Você deve visitar o escritório do Mickey Tem um guaxinim mexendo no lixo ali no fundo Ah tá, eu tenho que visitar o Apu Um pouco simples esse negócio Ah, vou a pé né, já perdemos tudo Daí Apu O Apu é negro Nossa, que racista Vamo falar sobre o encomenda Vê se com a poeira é indiano Vamo nessa Vamo a pé A pé Porque a mão não dá Oi Mickey De boa? Ó as tartaruga ninja Os... Streg Tudo aqui Subzero Tá, tá, tá Não quero saber Vou lendo aí Ah tá, agora eu tenho que conhecer o Silver Se ficar com pouco dinheiro Fale comigo, eu te dou comida Ah, que bom Me dá comida? Obrigado Ah tá, vamos na academia aqui Oi, o Mickey disse que eu posso treinar na sua academia Grande Mickey, achei que não se interessava mais pro boxe Meu nome é Silver, acho que pelo menos pode treinar aqui pelo menos por enquanto Acho que o Mickey te falou da nossa liga de iniciantes Aqui é uma liga de iniciantes Tá Não, não, não quero lutar com você Ele me falou que eu tô em má forma Pode treinar na minha academia Não de graça Eita Ah tá, eu ganhei um desconto Porra Tá Tá aqui Vou me inscrever na liga dos iniciantes Vou Pagar, né Fazer o quê? Fazer o quê? Tudo é pago nessa vida Vamos, vou fazer um bíceps aqui Fazer um bíceps, tripses Tudo se esconder Olha aí Olha aí Olha aí Monstrão Fica estronda Vamos nessa Ser a Mouli Ah, aqui vamos treinar a nossa agilidade Vamos lá, vamos lá Vamos ser rapidão Vamos ser fortão também Vamos pelo menos pegar nível 2 aqui em cima de força Isso, agora sim Sentir firmeza nessa estronda Vamos bater aqui no saco Isso Vamos ficar estrondão Estrondaço Vamos ficar estrondão aqui Blindão Vamos nessa Vai lá, cara E agora eu tô com fome Vamos voltar pra casa Tá, vamos pra cá Boa time Vamos comer uma pizza e um refrigerante aqui Vamos dar uma tabaiada Que ninguém come de graça aqui não Ó, nós ganha ponto Trabalhando Aqui tem que trabalhar mais Tem que ganhar Toda vez que a gente concluir isso aqui Nós ganha cinquentão Que bom Vamos, vamos A gente já matou o trabalho Não pode ficar matando o trabalho assim não Vamos Vamos Andale Andale I I Não aguentou Fraquinho Aqui, aqui Vamos na mercearia Da Iapu Da Iapu Beleza Por algum motivo Nossa casa não tem cama Tem um segundo andar aqui Ih, já acabou o dia 2 Quero dormir mais Foda-se Dorme 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 Quando que é a nossa luta? Ih, é hoje Mas nós estamos fraquinho ainda Eita porra Ah, aqui é a nossa garagem Para nós fazer umas fricção Aqui não tem cão caça com gato né Tem que pagar 10 Vamos entrar na academia Vamos fazer umas fricção aqui Vai 1 2 3 4 5 6 Vamos nessa Vamos lá Repete Porra, vamos nessa Temos que ficar mais forte com os nossos adversários Vamos dar uma olhada aqui qual é a força do nosso adversário Ah, legal Seiya Monli é o ultimo Nós vamos lutar com o Songmo que tem um em tudo Não, nós temos que ficar mais forte Nós temos que ficar mais forte que ele Isso Pega a força Isso, eu sei a Monli Vou chamar ele Monli mesmo Porque ele é o demônio do chute Isso garoto Cansou Ih, não aguenta mais Ih, arregou Ih, ferro Vamos lutar então Isso, vamos esculachar ele Ó, vamos lutar aqui Liberdade agora Ih Ih, já era Ih, já era Ih, ele vai aqui contra-atacando Mas nós vamos batendo pra caramba Desmaia logo Vai Aqui ó Aqui tem nossas habilidades que a gente escolhe no começo Aqui a nossa energia Quando acaba nós ficamos fracos E usamos os bloqueios e os socos E aqui a nossa vida é aqueles rounds Que por algum motivo tem rounds até em luta de rua Ó, acabou o round E nós recupera energia Aqui as nossas habilidades que nós não temos nenhuma Porque a gente até é ruim Ih, apanha aí rapaz Vai, vai, vai Ih, e já era Nossa Senhora Nossa Senhora Humilhando Humilhando Nossa Senhora Nossa Senhora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, só no, só no queixo Só os braçados no queixo Ih, meu Deus do céu Nossa Eita, pô Eita Eita Eita, tô tomando aqui Ó, ó, ó Calma, Monli Calma, Monli Terceiro round E isso Calma Terceiro round Pra começar aqui Achei esse jogo legal Porque ele tem tipo Um design 8 bits assim E é extremamente viciante Então decidi gravar aqui Vai, bate Bate Bate, vai Bate Eita Ah, já era Já ganhamos Já ganhamos Já ganhamos Já ganhamos Ih, hi, hi Nossa, segurou até o quarto round Já era Já era Seis Seis Ganhamos Ganhamos Ah, vai Vamos Vamos Parar de apanhar, rapaz Isso Isso Win You Win Isso aí Rapaz Nós ganhamos 3 pontinhos de habilidade Perdemos 20 de vida E mudamos nossa pontuação na liga Ó, aqui nós podemos escolher alguma coisa aqui Eu quero dar um chute Quero meter na fuça dos outros E uma esquiva, né Que nós Nós é fera Vamos escrever aqui também, né Vamos voltar pra cá Não Vamos direto pro trabalho, né Que a gente tem que Tem que dar uma atabaiada Isso Vamos ganhar nosso Nosso pão de cada dia Aqui Ih Ih, deixa eu ganhar meu pão aqui, velho Deixa eu ganhar meu pão Ae, rapaz É cenzinho Caiu na minha conta aqui Vou andar até de busão Porque não é spoiler Eu sou rica Tô vendo que você curte pizza Ih, eu curto pizza mesmo Ele tá me indicando uma pizzaria Ih, casei É o nome dele Casei Eu não casei não Hehehe Foi uma piada Gastamos tudo Gastamos tudo Que a gente tá podendo É salário Vou falar com ele aqui De casei De casei O apu da mercearia Disse que vocês Tá, 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 tá Alguém pra entregar pizzas Vamos chegar a pizza Vamos chegar a pizza Boa Vamos trabalhar aqui Nunca recuse um trabalho Porque é trabalho da money Não tem trabalho ruim, senhora Ruim é ter que trabalhar Money é igual a dinheiro Ah, ah não, velho Ah não, velho Ó, o telefone tá tocando Meu telefone tá no chão Alô Opa, vi que começou a lutar Que maravilha Deixei o manual de luta na mesa Valeu, Frank Não, obrigado Quero dormir Tá, né Vamos ler Como treinar direito Não tente ter nível alto nos três atributos Tá Tá, tá, tá Vigor Precisão Força Ahn Aumenta a recuperação da energia Eu acho que a agilidade sempre foi o melhor, né Vou ficar super ágil aqui Vou ficar super ágil já que a gente é fera Pronto, já dormiu pra caramba Não, 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 não Você vai trabalhar e ganhar os 30 conto O que que dá pra falar com ele aqui? Qual é a boa? Tá Tá, né Pedir pit Ah, eu compro as pits aqui só que eu não tenho money Ah tá, eu preciso trabalhar um pouco pra parar Perguntar sobre pits especial Ah tá, estamos com muitos pedidos Tá, né Vamos pra cá Vamos pra cá Ah, agora a gente tá com salário, né Vamos comer aqui um carnão Vamos trubir Vamos trubir aqui Pra recuperar os zenergi Perfeito Vamos comer outra carne Que carne é sustância Vamos lá na academia dar uma treinada Opa, vou pagar os 10zão aqui Vamos nessa Vamos nessa Perfeito Por favor Isso Soca, soca Sua camisa É Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não Isso 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 E isso já tomo forte E vamos pra mais uma luta Contra o Hector Lamacho Vou fightar aqui com ele Eita, já começou Já começou levando tapa Ih, estamos levando tapa Ih, já era Ah não, não, tá igual lado, tá bem igual É, mas começou com menos vida Ai, estamos apanhando Não, isso, dá um choco Um choco, isso mesmo Boa time, ah não, não, não Não, 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 para Para, para Não, vou estragar velório Aí, calma Retira esse aqui Põe o chutex Retira esse Põe o esquivos Aí, agora sim Ih, já foi Ai não, calma Ai, ai, ai Ai, ai Ai Não, 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 na cara não Na cara não Isso Ah, na cara pode Vai trouxa Ai Isso, esquivou Ah, chupa Ai, na minha cara não Vai estragar o velório Não Ih, ih, ai Para de bater Cara, você tá me machucando Eu que tenho que bater Esse moecano do Neymar Aí Uhul Ah, ele é melhor Ele não é melhor que eu Nada, velho Vamos Isso, isso, isso Nossa Ai Ai, se machucando Ai, tá doendo em mim já Uou, uou Isso aqui é agilidade Rapaz Olha só Alto desesquivo Nossa Na fuça dele Olha aqui Nossa, ultrapassamos já Olha só Passamos já Vamos ganhar essa por Ih, 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 já era Aqui é a luta dos iniciantes Vamos ganhar pontuação aqui na liga Nossa Nossa Aqui você me mata Nossa senhora Aqui, ó Já vai esquivando Já vai metendo um choco Um choco, um chute Na cara do meliante Tem cara de ser meliante Nossa Aqui é na fuça Nossa Alto desibre É um Ronaldinho Dibrador Olha só Nossa Nossa senhora Já desibrou aqui na fuça Isso Sobrou dez Ai Ai Ai, já levei uns combos ali Isso Como de cinco Vamos nessa Só mais um combo de cinco Ai, ele levou pro quinto round Metade da luta já Ai Não, não Isso Isso, rapaz Win Win Vamos pegar o aprendiz aqui Que é o único que dá Tá Vamos ver aqui Inscrever-se E eu vou encerrar esse episódio aqui Com o nosso Maromba Stronda E Se você gostou do jogo Curta Curta o vídeo aí Dá gostei E Se inscreva no canal Pra eu saber se vocês estão gostando do jogo E podemos continuar a série Falou Coitado Magrelo Tá só na capa da gaita